Política pública perene é o contrário de distribuição de comida a um único dia na cidade. De aparecer na vida das pessoas uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semestre. Perene é o contrário disso. Perenidade significa você estar presente na vida das famílias que precisam todos os dias. Todos os dias. E não para fazer política partidária. Não para tentar fazer disputa política com a fome, com a vulnerabilidade, com a miséria, com a exclusão social. Nós estamos presentes na vida das pessoas de Araraquara todos os dias de forma silenciosa. Mas estamos presentes. São 25 mil famílias atendidas durante a pandemia. Não em um dia. Não em uma vez por mês. Mas desde 2020, 25 mil famílias procuraram a prefeitura e foram atendidas todas as vezes que elas precisavam. Isso é política pública. Isso é perenidade. E ninguém precisou ficar em fila para pegar alimento. Ninguém precisou se expor. Ninguém precisou se humilhar. Isso é política pública com dignidade. Quando a fome é combatida e não exaltada como instrumento de disputa política. A fome precisa ser derrotada. Todos os dias. 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 Obrigado.